Na condição de diretor da Faculdade de Direito de Coimbra, saúdo afetuosamente todos os novos estudantes que agora ingressaram na nossa Universidade e na nossa Faculdade de Direito de Coimbra. Isso vem com certeza coroar esforços vossos e dos vossos. Vão encontrar uma faculdade belíssima, que habita um palácio real, vão encontrar professores atenciosos e competentes, vão encontrar uma belíssima biblioteca, vão encontrar um ambiente internacional em que legiões de estudantes estrangeiros de diversas nacionalidades convivem entre si, mas mais realmente do que descoloridos elogios que eu possa fazer à Faculdade de Direito de Coimbra, mais importante que elogial é vivê-la. E é exatamente isso que vai acontecer com os novos estudantes e vão sentir, tanto agora como ao longo da vida, um orgulho imenso de a terem frequentado.